Deixá-la Se quiserem pôr a maimaio A castanha-sar Deixá-la Se o fracasso for o resultado De um quitado autoestrado E não fala mal Não responde Finge que não sabes onde Leva o que te resta Não protesta Não te chega ao fado E festa nato Deixá-la Se a verdade é coisa mais ao lado Do que é visto na TV Deixá-la Deixá-la Se encontraste a prova de um becado Me escreves o que ninguém lê Sagrado como o futebol É o silêncio De fato e meio sol Que lindo Ao som de um bom vinho Não queiras ser tão grande assim No pequeno reino costa azul Sempre virado azul O som de um bom vinho Do que é o silêncio Deixá-la Se inscreva. Se inscreva. Um recanto do meu, uma dança acordou e o sol apareceu. De gigante ficou, num instante apacou o sereno do céu. E o calmo acordar, lugar em mim, o desejo a contar, segundo o fim. Foi no mar que te deu e o teu canto mudou e o teu corpo do meu. Uma trança arrancou e o sangue arrefeceu e o meu pé aterrou, minha voz sussurrou. O meu sonho morreu, dá-me o mar, o meu rio, minha calçada, dá-me o quarto vazio da minha casa. Vou deixar-te no fio da tua fala, sobre a pele que há em mim, tu não sabes nada. E o teu canto mudou e o teu canto mudou e o teu canto mudou. E o teu canto mudou e o teu canto mudou e o teu canto mudou. E o teu canto mudou e o teu canto mudou e o teu canto mudou. E o teu canto mudou e o teu canto mudou e o teu canto mudou e o teu canto mudou. E o teu canto mudou e o teu canto mudou e o teu canto mudou e o teu canto mudou.